Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, vai pegar no pesado hoje, né? Vou preparar aqui uma panquequinha deliciosa feita aqui com banana, aveia, ovos e mel. Pessoal, o mel eu vou colocar depois que as panquecas estiverem prontas. É uma delícia para o café da manhã. Então, vamos lá? Tchau! 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 Tchau!